Nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, são 8h10 e não tarda nada, o avião vai chegar do Canadá, diretamente do Canadá, cheinho do nosso pessoal, é sempre a bomboar, o dia está bom, portanto então vamos ver aqui o pessoal a chegar de Toronto, Canadá, os cerrados da nossa ida 3ª, as vaquinhas, as faias, as canas, as canadas, os caminhos, a erva, ida 3ª Açores Vai chegando o avião, com as malas no corão, e o povo a cantar Contentes ao ver a ira, abraçar-nos que maravilha, tanto a rir como a chorar Este povo que aqui vem, vem ver seu pai e mãe, e a ira abraçar Ai, como a linda, a nossa gente, estão a chegar, estou contente Estão chegando Estão chegando Estão chegando Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos A nossa terceira Sejam bem-vindos A nossa terceira Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Oh, welcome Oh, gente, a mardi, querida Gente, a mardi, querida Sejam bem-vindos A ilha Que ela fica mais prezada Ai, como a linda da nossa gente Estão a chegar e estou contente Estão chegando, gente tristeira Sejam bem-vindos à nossa atenção Estou aqui com vocês Vim de lá para cá Lindo povo português Que aqui está no Canadá Linda gente hospitaleira Boa gente que aqui está Recebam da terceira Abraços que ela vos dá Estão nesta terra de alma e coração Gente que trabalha, ganha-se o pão Gente portuguesa que trabalha cá Honra com certeza o lindinho do Canadá A saudade que aqui vai Da sua terra distante Saudade de mãe e pai É a sina do imigrante Cada um com sua dor Tocando a vida para a frente Vivendo na paz do Senhor Mas é linda a nossa gente Estão nesta terra de alma e coração Gente que trabalha, ganha-se o pão Gente portuguesa que vive cá Honra com certeza o lindinho do Canadá Esta gente é um tesouro Gente como esta não há Viva a quinta do alatoiro Tradição no Canadá O tempo passa a correr Tenho nos pensamentos meus Aproveito e vem viver Mãe vive na graça de Deus Estão nesta terra de alma e coração Gente que trabalha, ganha-se o pão Gente portuguesa que trabalha cá Honra com certeza o lindinho do Canadá Estão nesta terra de alma e coração Gente que trabalha, ganha-se o pão Gente portuguesa que trabalha cá Honra com certeza o lindinho do Canadá Vamos pessoal, gente de primeira Vamos gozar a moda da terceira Solta o foguete e estoura no ar Aproveita a vida para rir e cantar Ótimo da Oh Ilha Terceira, para mim és a primeira, e eu gosto de ti. A viagem foi boa? Foi boa? Fui um bocadinho tremida, mas foi de sol. Mas depois foi pelo correio. Eu tremo, mas não é com estuipe. Mas então, sobre quanto tempo vai? Sobre três semanas. Três semanas. Vem visitar a família. O senhor, onde é a sua freguesia? Às Quatro Ribeiras. Ah, às Quatro Ribeiras, agora vai começar a festa amanhã. Festa Quatro Ribeiras, festa da praia, e isso agora não se para. Não se para agora. O senhor, há quanto tempo não vinha cá? Ah, novembro. Ah, já há uns dois anos. Já tinha saldoado? Já. O senhor está mesmo em Toronto? Eu estou a duas horas e meia em Toronto. Ah, duas horas e meia. Não sei se já ouvi falar Grand Band. Grand Band? É uma vilezinha pequena. E tem muitos portugueses lá? Tem muitos portugueses? Não, não tem muitos. Não, ali não tem muitos. Eu quase safei-me de casa vasta. Eu sou das Quatro Ribeiras, quem são as famílias das Quatro Ribeiras? Os Manuel de Quanto. Os Manuel de Quanto das Quatro Ribeiras. Então o senhor vai recordar os seus cantinhos? Sim. Eu sou com a idade que saiu das Quatro Ribeiras. Eu saio com 18 anos. Já era um rapazinho, ainda andou muito ali nas Quatro Ribeiras, naquelas canadas, naquelas cerradas. A força à terra. Eipá, a vida era assim. Mas havia também uma certa alegria, havia os pais, havia os avós, havia aquela gente toda da nossa família que já passaram. Exato, é. Exato, é. E o meu sobrinho, o Bento Martins. O Bento, o Bento. E então, olha, bem-vindo e que seja uma boa gestadia. Eu vejo sempre o Ivo lá no YouTube. Ok. O seu sobrinho vai tratar bem de si. Ou vai. Obrigado. Ok. Adeus. Saúde. Bem-vindo e me perdoa-te. Foi bem-vindo. Ó IRATERCEIRA, PRA MINHAS A PRIMEIRA, EU GOSTO DE TI. De TI NÃO ME ESQUEÇO, E A DEUS AGREDENÇO, PORQUE EN TE NASCI. Ó IRATERCEIRA, E TERRA DE JESUS, TENES MOMENTOS CERTOS. HORTENÇAS E RAMBOS, E cabos e esprangos de braços abertos Tuas tradições, tuas recordações, linda terra animada As tuas furias, tuas cantorias e tuas douradas Ao ir a lilás de amor e paz, ternura e desejo E quem te visita, diz que és bonita e te deixo um beijo Oh minha terra, onde eu nasci Quantas saudades eu tenho de ti Amor me logra boas saudades Tu és pra mim o doce toque das trindades Ai, 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 ai 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 ai, ai 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 Doces carinhos deixai-los recordar Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio Quero sentir a sombra amiga do estilo E os teus folguedos revivê-los como emoção Oh, peão da minha infância Vem de novo à minha mão Oh, minha terra Oh, eu nasci Quantas saudades eu tenho de ti Oh, portuguesa Oh, as de saudades Tu és para mim o doce toque Das trindades Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ver os caminhos que tu évo Eu vi lá nos torres É verdade Estão a dizer que estás mais perto Das coisas mais lindas do que vim No Canadá, pronto, já cheguei Veste lá no show, veste lá no show Ah, tá, foi bom A viagem foi boa agora Oi, vou, vou, muito bom O que é? 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 É, vamos lá, tchau Como é que está rapariga? Como é que está rapariga? Como é que está rapariga? Cá vens mais um aninho para cá Mais uma vez O pessoal demorou aí muito, porque o que é? As malas Ah, por causa das malas? É, por favor Então, o ano passado tu veste por cá E esse ano estás cá? Sim Quanto tempo vais? Três semanas Oh, ok Não, festas aí quantas queira Muitas festas vitoradas Com solas de coiça, não é? Ok Nice to see you Olha, bem-vindo então Thank you, thank you Mais um ano, mais um ano para cá Mais um ano para cá Mais um aninho, mais um aninho Olha para as festas para São Mateus Para São Mateus, para a praia, como a gente puder Oh, mãe, assim mesmo, mãe, assim mesmo Então, tu gostas de vir cá, gostas de vir cá? Gosto, gosto Como é que pode ser para o ano que elas veiam cá? É, eu acho que não Olha, gente, isso foi bom Já chegaram, Anania, já chegaram Bem-vindos, bem-vindos Obrigado, Anania Então, vocês cá estão? Foi uma boa viagem, foi uma boa viagem Foi uma boa viagem Olha, Dani, olha onde estão aqui Vocês por quanto tempo vai? Por quanto tempo vai? Duas semanas Duas semaninhas Vocês vão para Alhual, vem? Não, para o Porto Judeu Ah, para o Porto Judeu Vamos ficar com família lá Ah, para ficar lá com a família Umas postinhas aí Vocês de vez em quando vêm cá Vem cá, de vez em quando A gente já não vem a Novartis Oh, pois já há dias Hoje estou aqui, vás Estava bem a moz de vir cá Não, está a moz de andar, já Ah, o viagem é muito concluída Diz-lá, diz-lá, diz-lá Diz-lá, 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 vavó Ah, vavó, Délia Não, 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 não Ok, olha só Agora, vá se ver nas festas Seja bem-vindo, já é duas semaninhas que vocês vêm, não é? Isso, vamos Ok, vou se embora no dia 20? Às 7 Às 7, ok Olá Olá, Daniel, cá está Obrigado Olha, e bem-vindo Muito obrigado Obrigado Tchau Tchau